Se um adversário de Gabriel Goff reparasse em seus pés, poderia pensar que ele estava nervoso na mesa final do BSOP Fortaleza. Mas não era nervosismo, era ansiedade. Ansiedade de um jovem profissional que se deu uma missão e estava muito perto de cumpri-la. E para Goff, assim como para o Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida, parceiro. Recentemente, o melhor jogador de cash game do Brasil passou a investir em marketing, criou um site e uma meta para ele mesmo, cravar um grande torneio. Mas nem ele esperava ver isso acontecer tão rápido, logo no primeiro BSOP que disputou após o novo plano. Não tem como eu falar que o que eu esperava é isso, né? Porque um torneio é uma variância absurda. Mas eu vim bem focado, totalmente diferente de outros torneios que eu gostei. Botei na minha cabeça que precisava, sei lá, pitar algum torneio. Ou esse, algum EPT, algum BSOP ainda está na minha meta, sei lá, no final do ano para os EPTs. Mas estou feliz que foi logo de começo. Foi bem bacana. Depois de brilhar desde o primeiro nível do primeiro dia, Goff passou o trator na mesa final, eliminou sete de seus oito adversários e levantou a taça da etapa cearense do Campeonato Brasileiro. No heads up, ele teve muito trabalho para vencer o baiano Joel Oliveira, fera que passou um ano e meio fora do pôquer, mas voltou forte em 2012. Goff ganhou 130 mil reais pela conquista, valor que não mexe com a cabeça de quem está acostumado a enfrentar os maiores jogadores do mundo nas mesas mais caras da internet. Mas o Paulista não estava lá pelo dinheiro, e sim pelo desafio. E parece que a fera gostou da brincadeira. Essas horas que você entende, da onde vem toda a inspiração do jogador profissional de torneio, de jogar vários torneios, cair e continuar. Porque, meu, é muito frustrante cair em bolo e tal, mas quando você crava um torneio a sensação é indescritível. Vale a pena todos os bad beats que você já tomou em todos os outros torneios, que é uma coisa que o cash game não tem, entendeu? Todo esse glamour quando você ganha, tipo, sei lá, joga hipótesis muito caros, maiores que o prêmio, mas não tem comparação com essa adrenalina de ganhar um torneio. Principalmente o BSOP, o Brasil, a sensibilidade da futebol. Gabriel Goff é um dos jogadores mais talentosos do Brasil, um dos melhores do mundo no cash game. Ele chegou em Fortaleza com um objetivo claro, difícil e o alcançou de maneira brilhante. Mas, para ele, o desafio está só começando. Acho que, para você ser um mega-winner, você tem que, com certeza, acreditar nisso. Você pode chegar onde você quiser. Porque o céu é o limite, assim, não tem limite, né, em teoria. E é por isso que os tops estão onde eles estão, porque eles não acreditam em linhas, dizem isso. Querem sempre chegar mais. Se eles estão lá, eu posso chegar, step by step, mas vou um passo de cada vez, ou um, dois de cada vez, mas vou tentar chegar lá. Então, seria o objetivo Nose Blitz, em Macau, em outros lugares. Apesar de todo o seu arsenal, Goff usou uma nova arma no BSOP Fortaleza. E parece que ela virou uma espécie de amuleto. A claridade daqui é muito forte, cara, no óculos. Então, eu comecei desde o primeiro dia a usar o óculos. Enquanto eu não gostar de usar o óculos, é que geralmente são amadores que usam o óculos. Porque, sei lá, num evento aqui no Brasil, ninguém tem uma habilidade para decifrar o seu olho, entendeu? Então, em teoria, é só um objeto de decoração. Não é um, ó, eu vou evitar a tela. Então, eu estou usando mais pelo... Primeiro, acho o dó mesmo, quero começar a usar ele agora, em diante. Então, bota ele aí para a gente terminar a entrevista. Nada melhor que um jovem com talento e ambição para mostrar que pôquer, definitivamente, é um jogo de habilidade. Valeu, Goff. Os amantes do pôquer agradecem. Obrigado. 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 Obrigado.